Música Começando mais um simulado e hoje a gente vai falar sobre duas profissões. Uma que cuida de gente e outra que cuida de números. Vamos começar então com fisioterapia, mais um curso da área de saúde. Então se liga porque começou. Música Fisioterapia é uma das profissões mais procuradas e eu vou conversar com a professora e coordenadora do curso de fisioterapia da Unicid, Célia Debeça. Obrigado por receber a gente. Imagina, é um prazer. Onde nós estamos agora? Neste momento nós estamos no setor da ortopedia, da clínica de fisioterapia específica da Unicid. Nós temos as divisões da neurologia, da ortopedia, da pediatria e da hidroterapia. Como que é o curso de fisioterapia? O que o aluno vai encontrar no primeiro ano? Quantos anos tem de faculdade? Bom, o curso de fisioterapia tem 4 mil horas. Tem algumas universidades que estão com 5 anos e outras universidades com 4 anos. Aí ele tem todas as disciplinas de áreas básicas, disciplinas específicas, as aplicadas e o estágio, que é isso que você está vendo aqui. Mas o primeiro ano, por exemplo, quais matérias a gente vai encontrar? Anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica. Depois ele tem as disciplinas, os recursos que são, os elétricos, os recursos físicos, todos os recursos que a fisioterapia usa. Depois entram as aplicadas. Então são as especialidades, a fisioterapia na pediatria, fisioterapia na ortopedia, na geriatria, a preventiva. E quando é, professora, que o aluno realmente começa a ter contatos com os pacientes? No primeiro ano a gente já traz o aluno para cá. Então ele já vivencia, ele acompanha o aluno estagiário no atendimento. Então a ideia é que ele tenha esses contatos para ver realmente se é isso que ele quer. Vamos continuar falando sobre fisioterapia aqui no simulado. Eu vou conversar agora com a doutora Roberta Roco, que gentilmente recebeu a gente aqui no consultório dela. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. E vamos começar falando um pouquinho da função do fisioterapeuta? O fisioterapeuta, ele tem várias áreas de atuação. Que pode ser desde um hospital, cuidar no hospital, na área da geriatria, aqui, cuidar dos idosos. Na área da esportiva, ou na área da prevenção, na área de terapias manuais. Então tem muita área aí para o fisioterapeuta. Onde mais a gente consegue encontrar um profissional de fisioterapia atuando? Bom, o fisioterapeuta pode atuar na casa da pessoa, com exercício de reabilitação funcional, num idoso, ou mesmo numa criança, com exercícios para recém-nascidos. Uma clínica, numa academia, ou mesmo num consultório. Exercícios funcionais, por exemplo, corrida, num clube de esporte. Então tem muita coisa. O fisioterapeuta, ele tem que ser um pouco psicólogo, assim? É, normalmente o paciente neurológico, ele vem sempre com um acompanhante. Então você tem que ser o psicólogo, entre aspas, aí, para você conseguir segurar as angústias do paciente, do acompanhante, do familiar, porque ele é muito cobrado pela família. E nem sempre as respostas são imediatas. Professora Célia, o que uma pessoa precisa ter para ser um bom profissional na área de fisioterapia? Bom, primeiro ela tem que gostar de gente, gostar do toque e gostar de estudar, porque a fisioterapia você não para aqui, né? Hoje está evoluindo muito. Aqui na Unicida, especificamente, a gente trabalha muito com a parte de evidência científica, todos os tratamentos, todos os protocolos, é tudo muito bem feito, tudo baseado em evidência científica. É um diferencial que a gente tem do curso e que acredito que a fisioterapia cresceu até em função disso. E onde que a gente encontra o profissional de fisioterapia trabalhando? Na indústria, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, em ambulatórios, em consultórios próprios. É bem grande, né? É muito grande. Doutor Roberto, vamos falar um pouquinho das especializações. Você tem duas, né? Que uma é terapia manual e postural e a outra é em... Em microfisioterapia. Em microfisioterapia, exatamente. Terapia manual e postural é a pós-graduação, que eu fiz logo quando eu saí da faculdade e foi onde eu entendi o leque que existia nessa área de terapia manual, que é a área que eu atuo. Que é a área da osteopatia, da manipulação. Você se especializa o corpo como um todo. E eu andei lendo muito sobre a parte de estética, né? Que há uma grande controvérsia, né? Tem alguns que gostam dessa possibilidade e outros não. A área de estética na fisioterapia é uma das áreas mais procuradas e uma das áreas mais bem-sucedidas. Que o fisioterapeuta que se especializa nisso, ele tem um bom sucesso, uma boa carreira. E você tem um curso que isso é muito legal, que é uma maneira que você também, né? Achou aí de se destacar cada vez mais, que isso é muito bacana mesmo, assim. Como eu gosto de ajudar bastante, eu criei cursos online na qual eu posso ajudar pessoas também através da internet. Essa é uma outra possibilidade na qual eu comecei e tem dado muito certo. É como se fosse uma consulta para o paciente ou não? Você está ensinando... é um curso mesmo para a pessoa se autotratar, assim? Com as especializações que eu fiz, eu criei um protocolo de tratamento, na qual eu ensino passo a passo para o paciente ou para o profissional da saúde aprender a auto-aplicar ou aplicar no seu paciente. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente já pensa nos atletas, né? Só que a fisioterapia é muito mais do que reabilitar os atletas ali e tudo mais. Quais são as especializações que o fisioterapeuta vai adquirir conhecimento, assim, que estão em alta também, que são legais? Fora a esportiva, que está em alta, até por conta das Olimpíadas, que veio a Copa aí, a fisioterapia esportiva deu um up. A parte da geriatria, que hoje tem os estudos, mostram que a população vai viver mais. A ginecologia e obstetrícia, que é uma área muito forte hoje também, a saúde da mulher. A fisioterapia oncológica, aquelas pacientes que fizeram mastectomia, tem dificuldade de movimentação de membro superior. E não para por aí, né? Por exemplo, dermatofuncional, dermatofuncional hoje também está em alta. Você pega um cirurgião plástico, a gente faz a parte preventiva e o pós-operatório da cirurgia plástica. Aproveitando o assunto, especializações, especialidades, quiropraxia é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, até porque cresce muito no Brasil. Eu dei pesquisando, não é uma profissão ainda reconhecida, mas já tem cursos de graduação. Acredito até que daqui a um tempo deva ser reconhecida, mas ainda não é. Eu posso falar que quiropraxia seria uma especialização da fisioterapia, assim? Pode. Embora tenha um curso superior, a gente diz que é uma ocupação, né? Porque não tem o conselho. Então, por enquanto, o fisioterapeuta, ele faz a quiropraxia, sim. Então, ele tem essa especialidade, mas para ele ser o especialista, ele tem que ser fisioterapeuta. Olha só, o assunto hoje aqui é fisioterapia no simulado, mas a gente resolveu trocar uma ideia com o Dr. Jason Gilbert, que ele é especialista em quiropraxia. Acho que o Jason vai poder explicar de uma maneira bem bacana para a gente o que é a quiropraxia. A quiropraxia trabalha com a relação que a coluna vertebral tem com a função do nosso corpo. Então, o quiropraxista recebe pessoas para todo tipo de problema. Por exemplo, pessoa que tem prisão de ventre, dor de cabeça, insônia, porque a pessoa sabe que a coluna tem muito a ver com isso. Dá para confundir a quiropraxia com a fisioterapia? Na realidade, não. A quiropraxia tem como paradigma a função normal da coluna e o fato que esse sistema nervoso não vai funcionar 100% bem se tiver problemas na coluna. A fisioterapia, eu vejo, a profissão é muito mais abrangente. Por exemplo, pessoa que pode trabalhar no hospital, problemas respiratórios, neurológicos. E a fisioterapia com certeza não tem como foco o sistema nervoso. E para ser um quiropraxista, tem que ser um fisioterapeuta ou existe um curso, uma faculdade específica para... Não, na realidade não. Tem muitos fisioterapeutas que se formam e daí depois escolhem estudar mais 4 ou 5 anos na quiropraxia. No Brasil tem os dois cursos. A pessoa vai estudar de tudo, sabe? De anatomia, fisiologia, bioquímica, a técnica dentro da quiropraxia. É uma perfeição dentro da área de saúde séria, reconhecida pelo OMS, a Organização Mundial da Saúde, como medicina complementar e não alternativa. Nós temos quiropraxistas trabalhando com empresas de plano de saúde, certos hospitais, certas clínicas também que estão incorporando a quiropraxia. Tem consultório que a maior parte dos quios trabalha assim. Tem outros que trabalham como esportista. Eu digo para os quiropraxistas que trabalham conosco que é uma coisa que você não investe muito em um consultório. E daí depois é a sua mão de obra. Tem bom potencial aí para ganhar se a pessoa foca nisso. Você acha que seria uma oportunidade para brasileiros se especializarem em quiropraxia e tentar uma oportunidade fora do país? Sim, acho que sim. Eu teria que ver que país que quer ir, mas está acontecendo. Tem, claro, às vezes os cursos que tem que fazer para compensar, talvez, pela diferença nos cursos. Mas isso é uma possibilidade, com certeza. Eu digo também para as pessoas formando, podem ir a qualquer lugar no Brasil, tranquilo, para saber que vão ter cabo e só escolher o tipo de vida que você quer. Vamos falar um pouquinho, doutora Roberta, sobre a quiropraxia. Tem uma diferença, assim, da quiropraxia para a fisioterapia? A quiropraxia é uma especialização que você não necessariamente precisa da fisioterapia. Você pode estar fazendo a parte. Já na fisioterapia, você pode se especializar. Fazendo a formação de fisioterapia, você pode fazer a quiropraxia em paralelo ou pode fazer a osteopatia, que é parecido com a quiropraxia, tem as mesmas funções, mas vai um pouquinho mais além, porque pega a parte visceral, uma parte aí que a quiropraxia não tem, que são as manipulações. Doutora Roberta, você consegue citar algumas especializações na fisioterapia que estão em alta hoje em dia ou que vão estar em alta nos próximos anos, assim, para quem está pensando em cursar faculdade agora? Então, tem duas linhas da fisioterapia que está em alta. Essa linha da prevenção com idosos, então essa área da geriatria que nós chamamos, está muito forte porque a população brasileira está cada vez mais idosa. E tem esse outro lado do tratamento, que é quando a gente vê o ser humano como um todo. Então, essas buscas de áreas mais integrais também estão sendo muito fortes aqui no Brasil. Tem muita gente na área de esporte, é uma das áreas que eu gosto, na minha área de esportiva. Eu saí da faculdade achando que fosse fazer a área de esportiva, acabei migrando para essa área da terapia manual. Meu discurso para os alunos, não adianta você ser mais um, você tem que ser o profissional. Então, você tem que sobressair de alguma forma. E aqui a gente cobra do aluno que ele seja o profissional, que ele seja melhor que o outro. A gente faz isso para que na hora que ele estiver no mercado, a gente consiga que ele sobressaia, que ele seja um bom profissional. Como é que está o mercado hoje em dia? Está absorvendo bem os novos profissionais? Está saturado? Tem mercado para todo mundo, mas tem mercado para os bons. Aquele que fica na média ou abaixo da média, fica mais difícil. Porque você tem muita concorrência, tem muita faculdade de fisioterapia, tem muito curso, muita especialidade, mas por outro lado, tem muito profissional que só fez por fazer. Doutora Roberta, quando você vai contratar alguém, ou quando você vai pegar um estagiário para atuar nas suas clínicas, o que você procura no profissional? A primeira pergunta que eu faço para o profissional é, daqui cinco anos, ou daqui dois anos, onde que ele quer estar? Qual que é o objetivo dele? Justamente porque o profissional da saúde, ele tem que estar 100% ali presente para fazer aquele trabalho, porque é um ser humano, a gente não está lidando com uma máquina, a gente está lidando com pessoas. Então, eu busco contratar pessoas, ter estagiários que, de fato, gostam do que estão fazendo. Como é que anda o mercado para o fisioterapeuta? O mercado para o fisioterapeuta, como para todas as outras áreas, tem as suas dificuldades. Porém, se você, como eu falei, se você se diferenciar, não voltar para o convênio, se você tiver paciência, você consegue construir, sim, uma carreira consistente. Doutora Roberta, para finalizar, dá para ganhar uma graninha quando você se forma? Logo que sai da faculdade, como toda a área, com certeza é mais difícil. Se você se especializa, se você gosta do que você faz, com certeza dá para ter uma boa remuneração, sim. Professora, o que é o CREFITO? Quando e como devo me registrar? CREFITO é o órgão que regulamenta a profissão, é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E todo aluno, quando conclui o curso, ele tem que dar entrada no conselho para ter o registro da profissão. E saindo aí de fisioterapia, essa profissão que eu tenho certeza que você nem imaginava, né, o número de possibilidades que existe, a gente vai direto para uma outra profissão que deixa você apto, pronto para trabalhar com números de qualquer empresa. Eu estou falando de ciências contábeis. E agora a gente vai conversar aqui no simulado sobre ciências contábeis. Já quero agradecer logo de cara o professor Wagner Pagliato, ele que é coordenador e professor, né, do curso de ciências contábeis da Unicid. Obrigado por receber a gente. Imagina, seja à vontade, sejam sempre bem-vindos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, professor, é o fato de ciências contábeis, mas, apesar de ser um curso super clássico, né, ele é muito procurado pelos brasileiros. É isso mesmo, né? Ele é um curso bastante procurado, né, exatamente porque não existe empresa sem contador, né? Então, e na grande maioria das vezes, o contador não trabalha só para a empresa. Ele trabalha também para a pessoa física, com relação à declaração do imposto de renda, toda essa parte. Você pode trabalhar em auditoria, você pode ser um perito contador. Então, existe um leque bastante amplo aí de possibilidades para o aluno de ciências contábeis. E como é que funciona toda a estrutura do curso? As matérias, o que o aluno vai ver no primeiro ano, quantos anos dura o curso? O curso de ciências contábeis é um curso de quatro anos, né? Então, do primeiro ao quarto semestre, ele tem disciplinas aí gerais, que a gente chama de disciplina de cultura e conhecimento geral, né? E tem as matérias técnicas, né, a partir do quinto, terceiro ao quinto semestre, já começam as matérias técnicas que são específicas. O aluno já está apto a estagiar a partir de qual semestre? A partir do primeiro semestre. E é amplo o mercado para esses estagiários, assim, já conseguem um estágio facilmente, assim, nos grandes centros? A partir do primeiro semestre, nós temos aqui uma procura bastante grande das empresas de auditoria, né? Por quê? Porque a empresa de auditoria, ela prefere um profissional sem muito vício. Então, ela pega o jovenzinho entrando e essa empresa de auditoria vai preparar esse jovem para moldá-lo da forma que ela quer que ele trabalhe. E você que está acompanhando o simulado, já pensou alguma vez em trabalhar como contador? Eu acredito que muita gente nem deve imaginar o que um contador faz de verdade, por isso eu vou conversar com ela, Camila Nóbrega, que trabalha numa das maiores empresas de auditoria do mundo, é uma big four. Obrigado por falar com a gente, Camila. Muito bom, viu? E já queria que você explicasse um pouquinho qual é esse lance de big four, assim. No mundo, existem quatro pilares de auditoria, quatro empresas grandes, que são elas a Ernest Young, KPMG, Price e Deloitte, estão no mesmo nível, em questão de receita, de clientes e tudo mais. E para você entrar foi difícil, assim, como é que foi essa experiência toda? Porque é até legal da gente falar um pouco disso, porque você trabalha numa grande empresa, você tem que se dedicar muito, e como é que foi para você chegar onde você está hoje? Eu estava fazendo faculdade, eu já tinha uma experiência no mercado, e aí um amigo meu veio na faculdade e falou, meu, eu vejo que você trabalha bastante, você rala pra caramba, vem trabalhar comigo. Foi um processo um pouco difícil, e cada ano que eu converso com meus trainees, cada ano está ficando um pouco mais difícil. O meu ano não teve prova, ir lá e fazer a prova, só foi uma prova online, esse ano está tendo. Então, assim, eu tive dinâmica de grupo, tive entrevista com sócios, então é um pouquinho complicado mesmo. Cada vez que eles abrem o processo de trainee, é um perfil diferente. Mas você vê, sempre entram as pessoas que é um perfil específico, que consegue falar melhor, que consegue expor suas ideias, porque de trainee, de fato, quando a pessoa está na faculdade e começa a trabalhar, é normal, até acho que em qualquer área, você não vai exigir técnica da pessoa. A gente está trocando uma ideia tão bacana, com profissionais tão legais, por exemplo, como a Fernanda Molina, que é contadora, e é muito legal de ver a paixão que vocês têm pela profissão, isso é muito legal. E me fala uma coisa, é uma profissão chata mesmo, como a gente imagina quem está de fora, assim, burocrática? Não, não é chata, depende do que você gosta. Eu, por exemplo, gosto de números, então pra mim é maravilhoso, você mexer com números, você estar ali na área, você entender da operação da empresa, o que vai gerar mais receita, o que vai gerar menos custo, o que vai gerar menos despesa, então isso eu gosto muito. E o que faz um contador na prática mesmo? Depende da área que você está. A minha área é a área de consultoria tributária, então toda a parte relacionada a impostos é o que eu faço. A gente tanto revisa o que o cliente faz, e para essa consultoria visando sugestões de melhoria para ele e oportunidades que ele possa diminuir o tributo dele a receber. Professor Wagner, a impressão de quem está de fora é de que é um trabalho burocrático, trabalhando com números o tempo inteiro ali. É isso mesmo ou é só uma impressão que a gente tem? Não, isso é impressão. É mais ou menos assim, o número, ele auxilia o profissional da contabilidade a tomar decisão, a quantificar as informações, porque os números são ferramenta para a tomada de decisão e não o item principal da formação do profissional. Professor, e o que faz um profissional de ciências contábeis, um contador? Bom, o contador, na verdade, ele é responsável pela transmissão e a informação da história da empresa. E ele usa para isso toda a documentação, a movimentação. E a quantificação dessa história da empresa. E o que que torna para um jovem a profissão de ciências contábeis atrativa? Principalmente o mercado de trabalho. É uma área que tem muita falta de profissionais. E quando a gente fala falta de profissionais, às vezes a pessoa imagina é profissional que não tem muito... Não, não tem profissional. É o estagiário melhor remunerado. Exatamente por quê? Porque faltam profissionais na nossa área. Então o que atrai o jovem para a nossa área é uma possibilidade de um desenvolvimento profissional, de crescimento realmente. Ô Fernanda, e hoje você atua numa Big Four também, que é uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo inteiro. É isso? Você atua como contadora? Na verdade, não. Eu trabalho como consultora. Eu presto consultoria na área de impostos. Então a gente pode meio que falar, assim, de um pré-requisito, assim, quem vai trabalhar com ciências contábeis tem que, no mínimo, gostar de matemática. Sim, porque... Tem que ir bem exatas. Sim, tem que gostar bastante de matemática, porque o curso todo você vai ter matemática do primeiro ao último ano. Então você tem que gostar de matemática. Fernanda, vamos falar um pouquinho do pós-faculdade. Você acha que, para a pessoa estar hoje no mercado de trabalho, ela precisa ter uma pós-graduação? Eu acho que é muito válido, porque você se especializa. O que eu acho muito importante é em questão de auditoria ou controladoria, porque você, como controller, você pode ser gestor, você pode trabalhar como um CEO, porque você tem noção de todas as áreas. Você sabe como comandar, aonde buscar as informações necessárias de cada área e saber mapear as informações necessárias de cada área. Para onde o profissional, o contador, ele pode correr para trabalhar assim? Nos escritórios, empresas? É, tem as empresas. Toda empresa tem sua parte de controladoria e a parte de contabilidade. Controladoria é muito bacana. Eu, particularmente, se eu não fosse para a área da auditoria, eu iria para a controladoria. Também é uma parte bem bacana, que você faz análise. É praticamente uma auditoria. Então você faz uma análise, você cria relatórios, está a parte de relacionamento com os investidores. Então você vai ter que saber tudo o que acontece na empresa para você poder se relacionar com o investidor, por exemplo. Na própria contabilidade, você vai fazer os lançamentos. É um trabalho até um pouco mais tranquilo. Chega as informações das outras áreas e você vai ter que passar tudo isso para a contabilidade. Camila, e você acha importante, assim, a pessoa fazer uma especialização, fazer um MBA? Acho que dominar o inglês deve ser super importante também. Eu acho que depois da faculdade de contabilidade, o próximo passo é o inglês. E fluente. Você tem que ter o inglês. Você precisa disso hoje? Precisa ter o inglês. Precisa ter o inglês porque uma hora ou outra você vai se deparar com clientes que você tem que fazer um report para fora. O que é o report? É o cliente que contratou a nossa auditoria lá fora. É uma multinacional. E eu estou auditando o Brasil. E eu tenho que passar para eles, ó, o número dele está ok. Eu auditei o número dele. Então você tem que fazer toda essa transação em inglês. Você tem que falar com as pessoas. E, assim, é muito bacana a especialização. Principalmente depois quando você já está em um cargo maior, né? Até de mercado financeiro, você entender dependendo do que você audita, dependendo do seu segmento, gestão de pessoas. É muito importante. Chega uma hora numa fase que você já... A sua parte técnica é importante para você poder passar para os outros. Mas você saber gerir é muito importante. Professor, é importante ter uma pós-graduação, um MBA, fluência no inglês também? O profissional de toda a área, principalmente na nossa área, ele tem que estar atualizado. Ele tem que estar up to date aí com relação à legislação, com relação a toda a mudança que ocorre no cenário, financeiro e econômico. Para você ter uma ideia, o auditor, por exemplo, ele tem que comprovar todos os anos no conselho regional que ele se atualizou. Senão ele perde o registro. Juro? E como é que faz isso, professor? Ele tem que levar todos os certificados dos cursos que ele fez durante aquele período. Então ele tem que comprovar uma determinada quantidade de horas dos cursos que ele fez durante o período. E com relação à pós-graduação, dentro do nosso curso mesmo, de Ciências Contábeis, dentro da nossa diretoria, eu também coordeno três cursos de pós-graduação. Controladoria e Finanças, Auditoria e Perícia Contábil, e Gestão e Planejamento Tributário. Que é uma forma aí do próprio profissional da área se especializar. Porque o curso de Ciências Contábeis, ele forma um contador completo. Mas o profissional, quando ele faz a opção por uma especialidade, normalmente ele vai fazer uma pós-graduação para se aprofundar muito mais naquilo que ele pretende executar dali por adiante. Então ele faz uma pós-graduação. Normalmente o inglês é importante, porque hoje as normas de contabilidade são normas internacionais, né? Então ele tem que estar preparado para o mercado. Professor Wagner, em algum momento as Ciências Contábeis, ela se confunde com a administração? No curso, normalmente, de Administração e Ciências Contábeis, até o quarto semestre, o conteúdo é comum. Então, do primeiro ao quarto semestre, conteúdo comum, tanto para o administrador quanto para o contador. Isso até facilita às vezes, porque um aluno formado em Administração e Ciências Contábeis, ele retorna para complementar o outro curso. A gente pode falar que contabilidade dá segurança, é isso? Dá segurança. O que é bacana também, além, eu tenho a visão da auditoria, mas eu vejo pelos meus clientes, que tem o contador e ele normalmente é o gerente da equipe. Então ele também é um gestor. Eu acho que é uma área muito gratificante, você não vai ter dificuldade de arranjar emprego, tudo depende de você. A gente vê cada vez mais as pessoas de contábeis, os contadores, trabalhando como gerentes mesmo. Às vezes nem ficam mais naquela coisa de fazer o débito e o crédito. Eles estão lá gerindo a equipe, a equipe trabalha, cada um tem uma função e ele só vai lá e assina. Mas ele tem que gerir todas aquelas pessoas. Fernanda, o que faz um controller para a gente poder entender direitinho? O controller, ele cuida de todas as áreas da empresa. Ele sabe desde o parafuso que entra até a quantidade do pó de café que utiliza no cafezinho que você toma durante o expediente. Ele sabe as deficiências de todas as áreas e através desses controles ele consegue ver que área que ele precisa melhorar, quais são os pontos de melhoria, o que está seguindo corretamente o processo e com isso ele consegue ter um planejamento financeiro para o ano todo. Existem muitos controllers hoje em dia? Esse é um mercado que está promissor assim também? Bastante, bastante. Principalmente nas grandes empresas. Na crise que a gente está vivendo hoje, um controller é uma peça fundamental. Ele sabe os déficits de cada área. Ele sabe como ele consegue reduzir algum custo gerando menos custo é melhor para a empresa. Professor, o que é o exame de suficiência e quando eu devo prestar? O exame de suficiência na verdade é uma exigência para que o profissional de contabilidade exerça a sua profissão. Então o aluno formado no curso Ciências Contábeis ele será um bacharel em Ciências Contábeis. Ele só será um contador após passar pelo exame de suficiência e ser aprovado. A partir daí ele consegue o registro e com o registro ele consegue exercer a profissão de contador. Mas os nossos alunos podem ficar tranquilos porque a partir do sétimo semestre já podem estar fazendo o exame de suficiência. E ele tem até dois anos para, vamos dizer assim, continuar com esse direito após ser aprovado. Eu espero que vocês estejam gostando bastante dessa temporada porque a gente está adorando fazer até porque a gente sabe a importância de se escolher bem a profissão. Se você quiser saber mais sobre os cursos de hoje é só você acessar mixtv.com.br tem um conteúdo super exclusivo esperando vocês por lá. E quer saber o que vai rolar no próximo programa? Então se liga aí a gente vai falar sobre marketing e medicina. Te espero, hein? Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho